Já não choro por ti Já não vou de rua em rua No encalce de quem Saiba dar notícia tua Já não vejo em toda a parte O teu rosto, o teu andar Nas silhuetas ao passar Já não julgo avistar-te Já não faço por ti Cada milha, cada légua Já não é o teu nome A senha final da trégua Já não paro cativa Nos calabuços da lua A sonhar ainda ser tua A não querer Se quer estar viva Não aguardo-te Um sinal, um aviso Não me lanço em batalhas De roubar-te um sorriso E o prazer sem cerimónia Com que às vezes apontavas O que em mim tu não gostavas Já não lembro a cada insónia Já não amo por ti Com fervor nem desespero Não desfarço querer-te No corpo de quem não quero Não me lanço em balada Em baloiços de água ardente Para abraços de outra gente Que de mim não sabe nada Não suspiro por ti Sobre ti não me debruço E se às vezes lamento Ainda choro soço Não há por me ler Ou chorar por alguém Choraria eu porque Ai Já não choro Por ti Para a minha vida Ou chorar por alguém